TV Grava, um novo jeito de ver TV. Gente, a TV Grava Minas está aqui visitando hoje a cidade de Ipuyuna, uma cidade deliciosa e eu tenho uma novidade para você que acompanha a nossa programação em todas as redes sociais e também pela TV. Eu estou aqui no supermercado do Português, eu vou conversar com a moça e ela tem mais informações. Tudo bem? Olá, tudo bem? Seu nome? É Janaína. Janaína, devo chamar um outro amigo, chega para cá, você também, tudo bem? Como é que você chama? André, tudo bem. André, como é que está as coisas? 100%? 100%, estamos aqui há 39 anos atendendo a nossa comunidade com o melhor preço, melhor qualidade e a cada dia queremos aperfeiçoar mais para que possamos deixar a nossa comunidade satisfeita. Olha que bacana, gente, supermercado do Português, toda semana tem preço especial, tem promoção? Com certeza, toda semana, todo mês, sempre alguma promoção ótima. Lembrando, gente, que o supermercado do Português tem padaria, açougue, legumes, frutas, a verdura, a feirinha e os preços especiais. Vamos lá, passa para a gente, o pessoal da produção coloca aqui embaixo os telefones. O telefone da loja 1 é 3732-1198, loja 2, 3732-1557. O endereço? Rua Prefeito João Batista Filho, número 102, loja 1, rua Fernando Biagione, número 10, loja 2. Pensou em produtos de qualidade, supermercado do Português. Vem! Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma